José deve ter conversado muito com seu pai Jacó, afinal, havia muito assunto para ser esclarecido. Posteriormente, José escolheu cinco de seus irmãos e os apresentou diante de Faraó. E depois veio seu pai. Eu queria que você prestasse atenção no resumo que Jacó faz de sua vida diante de Faraó. Ele diz assim, ó. Poucos e maus foram os dias dos anos de minha vida. Observe com cuidado. Jacó lamenta a sua vida. Jacó lamenta os acontecimentos. E não é para menos. A sua vida foi marcada por fraudes, por enganos, por lutas, por fracassos, traições, tragédias, também por lágrimas e até por mortes. É muito triste chegar à velhice e dizer que seu tempo de vida foi mal. Precisamos viver de tal forma que, quando a velhice chegar, tenhamos pouco a lamentar e muito para agradecer. Os filhos e familiares de Jacó receberam a bênção de morar no melhor da terra. Da fome e da terra que não era produtiva, eles passaram a morar no melhor lugar no Egito. Lá, eles se fortaleceram e cresceram muito como povo. Mas, enquanto os familiares de José desfrutavam do melhor cuidado, o povo, em geral, foi escravizado pelo próprio José. Em troca de alimento, em troca de sobrevivência. É verdade que ele sustentou o povo, dando-lhe comida, cuidando deles. Mas, é também verdade que o povo perdeu a sua liberdade. O povo perdeu o direito de cuidar de si mesmo. A situação era ruim. Eles tinham até que agradecer a José, mas o fato é que o povo perdeu a liberdade. Egito foi redentor do povo, sim. Mas, Egito também foi escravizador do povo. Sabe o que isso me faz pensar? Que a justiça plena somente existirá quando este mundo voltar ao comando de Deus. Com Deus, a fome será eliminada, a escassez será eliminada e a liberdade finalmente será concedida e finalmente será desfrutada em sua totalidade. Aguardamos por esse dia, onde Deus comandará, onde Deus conduzirá novamente a história da nossa vida. Benção de Deus para você!